Vou estar com saudade e quer me ver e ama a minha pegada Mas essa vida que eu levo, o tempo é curto, eu confesso Bem que seria uma boa ter você por perto, mas não tô podendo me apegar Se for um lance, isso nós pode vir, a melhor forma de ser, entendi Mentirosa, coração bandido, não posso fugir desse meu instinto Não faço por isso, eu faço trabalho lindo Se o trem passar, melhor sair do trigo É o pôs Peita, grana tá na mesa, quase a faixa preta Tem varas, princesa querendo fudir Peita, mala que bandido, solta o beat ao vivo Nente visionária faz acontecer Oitenta, grana tá na mesa, quase a faixa preta Tem varas, princesa querendo fudir Peita, fala que bandido, solta o beat ao vivo Nente visionária faz acontecer